É engraçado que este livro, voltando à questão da música, foi escrito quase todo, de madrugada, não antes de me deitar, mas depois de me levantar, numa espécie de jam session, quase de jazz. O que está em causa e se calhar o que ajuda a alavancar a representação feminina no desporto, em vermos as mulheres nos jogares de poder do desporto? Eu compreendessem outra coisa, peça de nós outros tempos, distinto daqueles que estamos habituados a usar. Minas Gerais é o lugar mais parecido com Portugal fora de Portugal, mesmo para o melhor e para o pior. Uma canção longe Eu fiz um dia só pra ti Minas Gerais é o lugar mais parecido com Portugal, mesmo para o melhor. Minas Gerais é o lugar mais rope